Música Hello Crazy People, bom dia! Isso aí, eu sou Geraldo Atherton e olha só quem está de volta a Belo Horizonte. É lá, a nossa chuva, eita, quando a gente trabalha de carro por causa disso, eu adoro a chuva, né? Eu gosto muito de chuva, mas, mas, esse ano chuva, já deu, hein? Esse ano já deu, mas essa não parece ser uma chuva com muita força, não é chuva que vai alagar a cidade, não. Pode ser até uma chuva que vá alegrar a cidade, é diferente, né? Pra quem gosta de chuva, mas... Tá com carinho que vai chover, pelo menos a boa parte aqui da manhã. Eu acordei pensando em pegar a moto e trabalhar, peguei a câmera da moto pra fazer minhas filmagens. Aí, de repente, quando eu abro a janela, quem está aí? A chuva! It's rain again, oh no, my love again, you know it's rain again. It's rain again, oh no, my love again, oh no, my love again, oh no, my love again. Well, it's rain again, oh, my love again, oh no, my love again, oh no, my love again, oh no, my love again. A chuva tá aí, né? O trânsito... Tá até... Mais ou menos, tá tranquilo, né? Aqui, oh, eu tô na divisa de Belo Horizonte em contagem. Ontem tem aquela placa branca ali Já apagou, ela é branca porque ela já apagou Mas tinha bem vindo a contagem Isso aqui, essa placa Ela é divisa de Belo Horizonte em contagem Agora já estamos em contagem Ontem foi um dia diferente Foi uma sexta-feira Belo Horizonte estava dentro das ruas Por causa do coronavírus Caramba, cara Tem muita gente aí Achando que é histeria Mas é claro que o palhaço morre O bandidão, o presidente Ele acha isso E os seus seguidores cegos Cegos seguidores Aplaudem qualquer Besteira que esse cara fala Mas Eu gostaria muito que o palhaço bozo Feliciano estivesse certo Que fosse apenas uma grebezinha Como diz aquele mané Mas infelizmente não é não, né gente Essa crise ela vai ainda se agravar Depois como todas as outras Ela vai passar E eu espero que Pô, eles querem estar aqui, né? Pra gravar mais vídeos depois Eu tenho uma facilidade grande Pra pegar uma grebe Que vai ser até sorte Quando eu não pegar esse negócio Ainda mais trabalhando dentro do hospital Eu preciso trabalhar Eu não posso Não posso faltar Tem meu compromisso, né? E eu espero que Quando passe isso Todas as famílias Ainda estejam Inteiras Porque É complicado É complicado Uma pandemia, viu gente? Sei que tem muita gente Que não acredita Tem gente falando Ah, porque Deus vai Vai acabar com isso Já era pra ter acabado Então Pra que ele tá deixando? Entendeu? Bom, não vou entrar nesse meio Mas o pessoal acha que Tudo é Deus Então vai se curar na igreja Não, não Nossos cientistas Quando eu falo nossos É o mundo inteiro Tá, gente? Estão aí correndo contra o tempo Pra achar um remédio Pra achar a vacina Pra acabar com isso Mas por enquanto O remédio é esse aí Que você mesmo tem em casa Chama-se Uma quarentena Estou chamando de quarentena Porque fugiu a palavra Mas é ficar em casa mesmo É não sair Não sair Não visitar ninguém Eu tô Chateado Porque eu preciso Ver meus pais Minha mãe e meu pai E eu achei melhor Pra segurança deles Eu não sair de casa Eu não visitá-los Achei melhor Sabe? Eu seria um responsável Trabalhando no hospital Levar a doença dessas Do meu pai e minha mãe Carregar a culpa De eles morrerem Porque tá matando Meu gente Tô muito assustado Com isso Arrepito Isso é muito sério Apesar Do único líder mundial Negar isso Que é aquela coisa Que vocês votaram Os caras votaram aí Agora Não sei qual foi a besteira Que fizeram Não Mas Se fizeram Não fizeram Por querer Mas é isso aí Se cuide Tá? Se cuide Assista muito Os vídeos Dos seus amigos Filmes Novelas Entra ter novela Terra de Globo Para as novelas Pra você ver a seriedade Então Se cuide Fique em casa Fique em casa Evite sair ao máximo Não precisa correr Desesperadamente Ao supermercado Porque não vai faltar Nada não Não é assim não Mas fique em casa Saia o mínimo possível Enquanto sair Coloque uma máscara Pra respirar Tá? Coloque Caso você a tenha E O álcool gel Que eu não tá achando Mas se tiver Outro álcool Tá também Se não tiver Água e sabão Tá? A mão bem lavada Resolve também E vamos seguir Porque se todo mundo Resolver Ficar em casa Rapidinho Essa crise vai passar Porque aquelas pessoas Que já contraíram a doença Vão se curar E o vírus Não circulará Mais Tá? É isso aí Se cuide Se cuide Quero você vivo E sua família também Sou Gerardo Alta Thank you very much Fora Bozo Fui